Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Um jogão de bola, disse pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, fechou, bateu Tentou e o gol vai pintar GOOOOOOOL 1 a 0 no comecinho do jogo Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar até empurrado pela torcida Buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque Bola foi boa Foi boa a bola, hein Chegou perigosamente Pro gol E o grito, hein, juiz? O pessoal gritava muito, hein, juiz, ouviu? Sempre, em torcida ou sem torcida, dá pra ouvir, isso faz parte Usou habilidade, tocou boa bola, pode até pescar o churro Bateu pro gol A chegada foi ótima O passe E era pra concluir Era pra concluir Ele já pica o internacional do primeiro tempo Aqui, fim de primeiro tempo 2 a 0 Chega bem de ladrão ali Outra bola lançada Faz o corte Chega com perigo Ele marca a falta Cartão amarelo Chegou pesado ali Fez a falta E toma o cartão amarelo E aí na fase do lançamento Mais uma bola esticada Foi falta em cima dele Esse tipo de lance Que parece uma condicionada E o árbitro põe a mão no ouvido Aí é que dá aquela Impressão de insegurança do árbitro A não ser que a gente esteja Todo mundo sem prestar atenção Na conversa aqui E não viu o que aconteceu Falta nele Cada vez mais Fico impressionado No futebol Como um lance É suficiente Pra que um grupo Enorme de pessoas Valer Arriscou pro gol Mas não tá fácil Pra sair jogando não Aí o árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo Obrigado.